Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje eu quero passar para vocês uma receitinha caseira, muito simples, super fácil de fazer para combater pulgões, coxonilhas, mosca branca e várias outras pragas da nossa horta e das nossas plantas. Então, você que curte esse tipo de vídeo, eu já quero te pedir que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, deixe o like caso gostar do nosso vídeo, ative o sininho das notificações na opção todas para receber todos os nossos conteúdos postados, dois vídeos novos por semana com dicas incríveis para te auxiliar e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ajudar pessoas que sofrem com esses problemas também. Vamos lá então? Para o preparo dessa receitinha, olhem para vocês ver a simplicidade dessa receita 500 ml de água, 1 dente de alho grande, se caso for dente de alho pequeno que você tiver na sua casa use 2, 1 pimenta da brava, que é essa pimenta que é bastante forte, caso você não tenha uma deste tamanho pode ser malagueta mesmo, umas 3 também, que vai dar mais ou menos o mesmo tanto e uma colher de sopa de detergente neutro. Agora vamos então para o preparo desta mistura no liquidificador vamos colocar os 500 ml de água, o dente de alho e a pimenta caso vocês querem picar a pimenta e o alho também não tem problema mas é bom evitar de picar pelo fato de você esquecer e colocar a mão no olho ou na boca ou em qualquer outra parte então é melhor colocar inteiro. Vamos bater Pronto! E depois de batido, o próximo passo é coar temos que coar para evitar de entupir o borrifador no momento do uso E lembrando que essa solução contém pimenta, então é muito importante você não esquecer de evitar de encostar a mão neste produto e depois colocar na boca ou nos olhos ou então o produto diretamente bater no seu olho ou em qualquer parte onde possa estar queimando você então beleza, aqui está pronto, essa solução gente é muito eficiente, eu uso ela aqui e tem dado um resultado muito bacana ela acaba com essas pragas de verdade, pode fazer aí na sua casa que você não vai se arrepender e depois de coado a água, a pimenta e o alho, vamos acrescentar uma colher de detergente neutro não é bom a gente adicionar no momento que está batendo no liquidificador porque vai dar muita espuma então depois de coado a gente adiciona a colher de detergente mexa bem para ficar uma mistura bem homogênea beleza, agora é só a gente colocar no borrifador pronto, aqui está no jeito a nossa solução agora vamos para o uso bastante eficaz no combate às formigas também veja apliquei sobre ela e ela já está ali agonizando vivendo seus últimos segundos de vida e as formigas é muito importante a gente ter um controle sobre elas que são elas que espalham os pulgões e as colchonilhas e dão suporte à mosca branca também contra os seus predadores elas são forte aliadas dessas pragas então tem que ser combatidas também olha aí ó, mortinha beleza e para fazer uso dessa solução eu recomendo que você use máscara pois a mistura do alho com a pimenta dá um cheiro muito forte e é este cheiro forte que mata todas as pragas asfixiadas essa receitinha é muito eficiente no combate a colchonilhas, pulgões, mosca branca, formiga e vários outros tipos de praga nas plantas eu vou fazer a demonstração para vocês aqui no meu pé de laranja plantado em vasos vocês apliquem no interior das folhas na parte de baixo e nas novas brotações que é onde essas pragas ficam sugando a seiva olha aí ó, que bacana o meu pé de laranja não tem pragas porque eu faço uso dessa solução uma vez por semana ela é muito eficiente no combate a todas essas pragas e nunca esquecer mesmo se tratando de uma receita caseira nunca aplicar com sol quente aplique sempre ao amanhecer antes do sol estiver pegando nas plantas ou então após o pôr do sol na parte da tarde então quero agradecer a você que ficou até o final deste vídeo muito obrigado que Deus abençoe a sua vida e a sua família um grande abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo